Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o doutor Leonardo Higashi, endocrinologista e nutrólogo da clínica Higashi e hoje nós vamos conversar se tomar um copo de vinho todos os dias nas refeições se faz bem à saúde ou não. Então vem comigo! A Amanda me mandou uma pergunta falando o seguinte Doutor, sempre ouvi falar que tomar um copo de vinho nas refeições faz bem para o coração. Isso é verdade? Realmente, todos nós já ouvimos falar que tomar vinho, um copo, nas refeições todos os dias faz bem para o coração. Mas será que isso é verdade? Há 30 anos, pelo menos, a Organização Mundial de Saúde coloca o álcool como carcinogênico. Qualquer tipo de álcool, seja vinho, seja cerveja, qualquer consumo de álcool. Porque o álcool, quando ele entra no seu corpo, ele se transforma em acetaldeído. E isso já se mostrou fazer uma lesão no DNA e ser possivelmente carcinogênico, ou seja, aumentar o risco de câncer. Nos últimos anos, existe uma evidência científica cada vez mais robusta de mostrar que o consumo de álcool, independente do álcool, diário, rotineiro, não faz bem à saúde. Essa é uma pesquisa que analisou 222 artigos e analisou que um drink por dia, ou seja, 13 gramas de álcool, mais ou menos, já aumenta o risco de alguns tipos de câncer. Como, por exemplo, de cavidade oral, de esôfago e de mama. E parece que o álcool é pior para as mulheres, né? Recentemente saiu um estudo muito impactante que demonstrou que uma garrafa de vinho por semana nas mulheres era equivalente a como se fumasse 10 cigarros por semana. Ou seja, se você tomar uma taça de vinho no almoço e uma taça de vinho no jantar, você vai estar ultrapassando uma garrafa por semana, sendo pior ainda. E é tão impactante que essa questão do estudo que ele demonstrou que se você toma 3 garrafas por semana, as mulheres, equivale a quase 30 cigarros. Mostrando, então, o impacto que isso terá na sua saúde. Mas em relação à parte cardíaca, que todo mundo já ouviu falar que o vinho pode proteger a questão cardiovascular. Isso também tem se caído por terra, porque realmente existia esse conceito no passado. Mas como esse editorial publicado recentemente no JAMA, ele fala que nem isso foi provado que é uma coisa benéfica. E sim, o consumo de álcool, ele aumenta o risco de derrame, ele aumenta o risco de hipertensão, ele aumenta o risco de insuficiência cardíaca. Ele só não aumenta o risco de infarto, porém, então, não compensando. E essa recomendação de se tomar todos os dias uma dose de vinho, ou qualquer álcool que seja, não é mais benéfica para a sua saúde, podendo te causar problemas de saúde. E os benefícios que se falavam a respeito do vinho, é por conta do resveratrol. O resveratrol é um flavonoide realmente antioxidante, encontrado na uva, na semente e na casca da uva. Mas é encontrado em várias frutas vermelhas e roxas, que pode ser muito bem adquirido através de uma alimentação equilibrada, ou até mesmo através de um suplemento rico em resveratrol. Não precisando tomar álcool todos os dias, que sabidamente é tóxico para a sua saúde. Mas então eu não posso beber nunca, doutor? Não, não é isso. Eu acho que o álcool faz parte do social, faz parte de diversão, mas com moderação e com cautela, e nunca todos os dias. E lógico, respeitando o bom senso. Então é isso, pessoal. Se você tiver alguma pergunta, manda para a gente no arroba Clínica Rigache, ou no Dr. Rigache no Instagram, que nós estamos selecionando e vamos fazer aqui vídeos no canal da Clínica Rigache no YouTube. Até a próxima e muito obrigado. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho